Oi, Paul! Obrigada por estarem no canal aqui de novo. E hoje o nosso convidado é o William Gizé. Obrigada, William. Obrigado a você pela oportunidade e feliz pela entrevista. Então, vamos começar falando aqui dessa temporada. Começou um pouco diferente para vocês. Os gols só saíram na quinta rodada do Campeonato Espanhol. Como é que você está hoje fisicamente? Sim, é verdade. Eu comecei... É que eu tive lesão também na pré-temporada, né? Tive um golpe no pé e adotou também, lesionei também, adotou. E é difícil, né? Quando está lesionado, para começar a liga bem, é muito complicado. A primeira círculo da rodada foi muito difícil para mim. Foi mais para voltar, correr o ritmo de jogo. E, graças a Deus, na sexta rodada eu pude fazer dois gols. E como é que você enxerga essa concorrência com o Isaac? A imprensa espanhola tem falado muito sobre isso. É verdade. O Isaac... A gente sabe da qualidade do Isaac, né? É um jogador novo, que tem muita qualidade, está na seleção do seu país e está nos ajudando bastante. Claro que não é fácil, né? Não é fácil para mim também, não é fácil para ele também. Então, o time já vai fazer a quarta temporada agora. E eu estou trabalhando muito, né? Estou trabalhando muito para que eu possa continuar jogando e conquistar meu espaço. E é possível os dois jogarem juntos? Eu acho que sim, porque somos diferentes, né? Ele é mais jogador de correr ao espaço. E eu sou mais de segurar a bola, fazer parede. Então, acho que pode funcionar. E esse ano a Real Sociedad, ela está com um time extraordinário, né? Que pode brigar com muita coisa por aí. Qual é o principal objetivo da Real Sociedad nessa temporada? Na verdade, esse ano a gente está muito bem no nosso time, né? Com as contratações que vieram. Foram jogadores... Acho que a gente estava precisando. No ano passado, a gente não tinha muitos jogadores para mudar. Quando lesionava jogadores, era muito difícil fazer o mesmo jogo que a gente vinha fazendo. E esse ano a gente tem muitos jogadores de qualidade, que são bons, que estão nos ajudando bastante. Então, nosso objetivo esse ano é voltar para a Europa League, né? Dois anos atrás, a gente estava na Europa League. E esse ano a gente tem que brigar muito para conseguir essa vaga. Se não fosse o tropeço, principalmente do Sevilha, vocês tinham ficado em primeiro, né? Nessa data oficial aqui da FIFA, né? E aí o Real Madrid passou. Está muito competitivo, né? Esse ano. Sim. A gente sabe da qualidade que tem a La Liga, né? É um campeonato muito difícil. Acho que o campeonato inglês e o espanhol são os melhores do campeonato do mundo. Então, é muito disputado, tem muitos jogadores bons, a equipe muito boa e a gente tem que continuar nessa pegada e trabalhando muito forte para conseguir nossos objetivos. É. Esse ano mesmo, né? A questão da classificação está por ponto, saldo de gol, está muito embaralhado ali. Tem Granada, Sevilha, a própria Real Sociedad. Está todo mundo brigando com os grandes, né? Ponto a ponto. Como é que você está enxergando essa concorrência no campeonato espanhol ano a ano? Ela está diminuindo? Eu acho que sim. Eu acho que também os times pequenos estão se reforçando muito bem, né? Então, acho que a cada ano está conseguindo ter mais dinheiro para gastar com os jogadores bons. Então, a cada ano fica mais disputado, né? E a competição está aí. Eu acho que oito equipes, mais ou menos, estão todas disputas de três, quatro pontos para o primeiro colocado. E a gente está aí no bolo, né? Eu acho que é importante estar sempre aí, entre os sete primeiros que dão vaga para a Champions League e a Europa League, né? Então, a gente tem que continuar trabalhando bem, porque a gente sabe que o campeonato é muito longo e vamos precisar de todos os jogadores também. Você, como atacante, você sofre com o VAR, porque faz o gol e ele congela aquela emoção, né? E ele veio para beneficiar o futebol. Como é que você avalia essa questão do VAR? É verdade. Eu acho que veio para ajudar, né? Mas eu acho que muitas vezes demora muito para tomar a decisão, né? A gente sabe que é difícil também. Muitas vezes, por pouco, está impedido. Um dedo, às vezes, está impedido. Mas eu acho que está bom, porque ajuda também os times pequenos, né? Muitas vezes favorecia muito os times grandes, que a gente sabe que é muito difícil, né? Então, muitos pênaltis que não eram pênaltis que o juiz apitava e era difícil para os times menores. Então, acho que por isso também que está essa disputa boa também na Liga. E você acompanha o futebol brasileiro? Porque você está vendo o problema que está tendo lá em relação ao VAR. Você sente alguma diferença daqui, na Espanha, para lá no Brasil? Sim, eu acho que eu assisto bastante jogos do Brasil, né? Estou em Série B, também assisto bastante. Então, acho que o VAR do Brasil demora mais para tomar a decisão. Aqui, são muitos poucos lances que demoram mais, né? Então, acho que também é o primeiro ano, o segundo ano do Brasil, que tem o VAR, né? Então, acho que vai melhorar também. Você é um atacante que cresce, né? Principalmente em grandes jogos contra Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. É um incentivo a mais sempre jogar contra essas grandes equipes? Com certeza. Acho que a gente sonha, né? Um dia jogar em time grande como Real Madrid. Já passei por lá, eu sei como é. Foi seis meses, mas eu sei como é bom estar lá em time grande. Então, quando eu jogo contra um time grande, é uma motivação a mais, né? Está todo mundo assistindo, tua família, teus amigos. Então, é uma motivação a mais. E ano passado, o Lopeteg entrou em contato com você, né? Enquanto ele era técnico do Real Madrid. Mas o clube optou pela contratação do Mariano. Você gostaria de ter regressado ao Real Madrid mais maduro profissionalmente? Eles entraram em contato com o meu empresário, né? Aí acabaram contratando o Mariano. Mas eu estou muito feliz aqui. A Real Sociedade é um time que tem uma estrutura muito boa. Tem um time muito bom que a gente está... Qualquer time a gente está disputando todos os jogos. Não tem muita diferença, né? Então, eu estou feliz aqui. Quem sabe um dia voltar a algum time grande. Mas se eu continuar aqui, vou ficar muito feliz também. E essa já é... Você está indo para a sua quarta temporada, né? São 100 jogos já, né? Pela Real Sociedade. 50 jogos, 50 gols só na La Liga. Você teve a oportunidade de ir para o Valencia, que está disputando a Champions. E você recusou. Isso não foi um fator determinante para você? Quero voltar a Champions, mas quero levar o meu time? Ou qual foi a razão que fez você... Então, o Valencia também, ano passado, eles já me queriam aí, né? O treinador de lá ligou para o nosso treinador, que era o Garitano, ano passado, e falou que me queria no Valencia. Mas eu sempre tive, eu sempre tenho que ficar tranquilo, né? Claro que quando aparece a oportunidade para ir para o clube grande, tu pensa, tu tem que pensar bem, né? Mas eu estou muito tranquilo, o Valencia ganhou a Europa Liga ano passado, né? A Copa do Rei. E é um time muito bom, jogamos contra eles já na primeira rodada, aí a gente sabe da qualidade que eles têm, mas... Tenho certeza que o nosso time também esse ano vai dar tudo para conseguir o nosso espaço. Mas você não balançou porque eles estão na Champions, né? E voltar a disputar a Champions é sempre uma felicidade para um jogador. Sim, é verdade, é o meu sonho, né? Um dia jogar a Champions League, não tive essa oportunidade ainda de jogar a Champions League, mas se aparecer uma oportunidade daqui no futuro, vou pensar também para que possa realizar esse sonho. E você saiu do Brasil, desde que você saiu do Brasil, você sempre jogou na La Liga, né? Você recebeu também uma proposta da Premier League. Você não sente vontade de jogar na Premier, que é considerado o campeonato mais competitivo da Europa? Sim. A gente sabe que a Premier League é o melhor campeonato do mundo, né? São muitos times grandes que estão sempre brigando para conquistar o título. Mas acho que a La Liga também não fica atrás da Premier League, porque, para mim, o melhor time do mundo é a Madrid. E o segundo, para mim, o Barcelona. São os melhores times do mundo. Então, eu acho que eu estou no lugar certo. Eu gosto da La Liga. Sou um jogador que gosta do estilo de jogo também. É porque muda muito o estilo de jogo de um para o outro. É o mais disputado, né? Então, não sei. Eu tenho vontade, sim, de um dia jogar a Premier League, mas, de momento, eu prefiro ficar aqui. E qual foi o clube? Pode revelar quem entrou aí. Foi o Newcastle. Eu tive a oportunidade, ano passado, né, de ir para o Newcastle, porque contrataram o Mickey Merino e eles queriam que eu fosse para lá, né? Fazer uma troca e o treinador falou comigo, o diretor também falou que eles precisavam de mim aqui e acabei ficando. E estou feliz aqui. Já estou na minha quarta temporada. Tenho mais cinco anos de contrato e espero que siga aqui por muito tempo. É um clube que tem, principalmente, os torcedores e as crianças, né? Tem um carinho muito grande por você, né? Sim. Quando eu cheguei aqui, foi um pouco difícil, né? Porque eu vim do Las Palmas, um time pequeno. E é sempre difícil, né? Quando eu saio de um time que estava na segunda divisão. No primeiro ano da primeira divisão, a gente fez um bom campeonato. Acabamos no décimo primeiro, eu acho, décimo segundo. E a real sociedade me comprou, né? Muitos não acreditavam e hoje você vê a maioria, quando eu saio na rua, sempre me pede foto, autógrafo. Então, estou muito feliz aqui. É uma cidade que me acolheu muito bem. Falando de seleção, o Tite te chamou no último amistoso antes do Mundial da Rússia. Depois disso, o próprio Tite, ou a comissão técnica, entrou em contato com você? Não. Não. Eu fui uma vez, né? Antes da Copa do Mundo, mas... Eu sempre falo que a minha prioridade é aqui. Estar bem aqui, eu creio que a seleção é uma consequência do trabalho que tu faz na tua equipe, né? Então, estou muito tranquilo. Estou feliz aqui. Se tiver que voltar para a seleção, eu vou feliz, mas eu tenho que fazer o meu trabalho aqui primeiro. Tem alguma mágoa disso? Principalmente não ter sido chamado nesse processo de renovação, que tiveram muitos nomes novos no ataque, desde o final do Mundial, passando pela Copa América e agora nos novos amistosos? Não. Na verdade, eu me senti muito orgulhoso, né? Quando eu fui a primeira hora aí. E é uma felicidade imensa, porque é o sonho de tantos jogadores ser chamados para a seleção do seu país. Então, para mim, foi uma felicidade muito grande. Claro que eu gostaria de ter a oportunidade, que eu não tive, né? Fui, mas não cheguei a jogar. Mas eu estou muito tranquilo. Se tiver que ir, eu vou continuar a fazer o meu trabalho, fazer gols também, que é importante, né? Para que eu possa voltar para a seleção. E atualmente você já tem a nacionalidade espanhola. Teve alguma proposta oficial da seleção espanhola? Ou você nem quis escutar? Na verdade, o Lopetegui, quando eu estava na seleção, né? Ele entrou em contato com os pessoal aqui do clube, né? Falou que tinham gostado de mim, que queriam que eu tirasse a nacionalidade para ser convocado, né? Mas nesse tempo que eu estava atirando a nacionalidade, eu acabei sendo convocado para a seleção do Brasil. Então, eu acabei dando um tempo na nacionalidade, né? Eu estou voltando agora, outra vez, a atirar. Acho que foi um momento bom, porque foi na época que eu estava fazendo muitos gols. Estava, acho que, 17 gols na temporada já. Então, foi um momento muito bom, porque... E a seleção foi amistosa, mas valeu a pena, né? É uma experiência muito boa. A Espanha já está classificada, né? Para a Eurocopa do ano que vem. E 2022 tem Copa do Mundo. Você cogitaria defender a seleção espanhola para estar em alguma dessas competições? Não, a minha prioridade, como eu sempre falo, né? Muitas vezes, saiu polêmico ano passado, quando eu falei que a minha prioridade é para a seleção do Brasil. Mas se eu tivesse a oportunidade também, não ia falar aqui, não, né? De disputar com a Espanha. Claro que o meu sonho é disputar com o Brasil. Sou brasileiro. É o orgulho de todos, né? Então, se eu tiver a oportunidade de ir com o Brasil, vai ser melhor. É, porque temos Rodrigo Moreno, né? Que, inclusive, foi o responsável, né? Por botar a Espanha nessa Eurocopa. Tem Diego Costa. A seleção está quase brasileira. E são jogadores que têm muita qualidade, né? A seleção da Espanha são jogadores jovens, né? Que têm muita qualidade. E que jogam muito a maioria do time grande. Então, é uma seleção muito boa. E a gente também tem muitos jogadores voltando para o Brasil agora em alto nível, né? Daniel Alves, Rafinha. Você pensa em voltar a jogar no Brasil? Não. Um tempo atrás eu entrei em contato comigo, um empresário, né? Para ver se eu queria voltar para o Brasil, se tem a vontade. Eu falei que não. Estou muito bem aqui, na verdade. Me adaptei muito bem na Espanha. É uma cidade muito boa. O país muito bom. Então, eu não sinto vontade de voltar para o Brasil. Quem sabe um dia eu voltar. Não sei, daqui três anos, mais ou menos, quatro anos. Ainda estou com 27 anos. Mas acho que estou novo ainda. Mas eu não penso agora no momento. Prefiro ficar por aqui. Não é em São Paulo? Que é seu time, né? Sim. Eu sempre gostei. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo São Paulo, né? Desde criança eu torcia pelo São Paulo. E quando eu fui para o São Paulo, na verdade, eu tinha a proposta do Santos e do Palmeiras também, né? Então, Palmeiras e Santos eram a melhor proposta para mim. Mas eu tinha o sonho de jogar no São Paulo, né? Esse sonho eu pude realizar. Disputei dois anos lá no São Paulo. Conquistamos a Sul-Americana. E foi um momento muito feliz para mim. Um momento único. Que foi o meu primeiro título profissional. E para mim foi um momento realizado, né? E qual é o seu principal objetivo nessa temporada? O meu principal é conseguir marcar, superar meus 15 gols que eu fiz na La Liga, né? Dois anos atrás. Então, essa é a minha prioridade, né? Eu penso todos os dias. Claro que penso em ajudar a minha companheira, né? Se a gente acabar entre os quatro, entre os cinco, eu vou estar muito feliz também. Esse meio dos dez gols. Mas eu tenho essa vontade de conseguir superar essa marca. Vamos fazer aqui um ping-pong. Melhor jogador com quem já jogou? Cristiano Ronaldo, eu não cheguei a jogar com ele, né? Quando eu segui profissional, ele estava... Não jogou o último... O jogo que eu joguei contra o Santos, ele não jogou, não estava relacionado. Mas... Pô... Não sei, é difícil. Acho que o Carlos Vela. É um jogador que... Quando eu cheguei aqui, todo jogador respeitava muito e... E me ajudou bastante também. O melhor que já enfrentou? Seijo Ramos. O melhor defensor? Seijo Ramos. O melhor de todos os tempos? Ah, deixa eu ver. O melhor jogador que eu joguei contra. É, o melhor que você já enfrentou. É que... Também já enfrentou o Sérgio Ramos. Não sei. Quer dizer, centroavante, eu acho. É mais seu jogo assim, fazer gol na área. O Messi tem uma habilidade incrível, mas eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Sente muita falta dele na La Liga? Ah, é bom, né? Mudar um pouco, né? E o melhor de todos os tempos? O que eu vim jogar é o Ronaldo Fenômeno. O mais habilidoso em atividade? O Messi. Não era o Cristiano? Não, habilidoso mesmo. Ah, habilidoso mesmo. Melhor memória no futebol? É... Sul-Americano com São Paulo. Foi um momento único. Sempre sonhei jogando no Morubi. Como torcedor, eu fui a ver uma vez, como meu tio, assisti o jogo de São Paulo. Foi até um jogo contra o Cruzeiro e o Morubi estava lotado. Eu acho que tinha 60 mil de torcedores. E... Eu lembrei muito do Sul-Americano na final, que eu acho que tinha 65 mil, 70 mil de torcedores. E um gol inesquecível? No ano passado, contra o Atlético de Bilbao. Treinador com quem mais aprendeu? Aprendi muito com o Ney Franco, na seleção, né? Foi na seleção, e no São Paulo também. E o... E o Zébio também, que estava comigo quando cheguei na sociedade. Eu acho que perdi bastante com ele. Campo mais difícil de jogar? Mais difícil. Ó, acho que do Eibar. Ó, muito difícil. Quer caldeirão? É que é pequenininho e... Muito perto, né? E ele joga só o balão pro alto, é muito difícil jogar. E um sonho no futebol? Sonho. Voltar pra seleção, acho que esse é um sonho. Voltar pra seleção e ter a oportunidade de... Conseguir conquistar meu espaço. Bom, obrigada, William, pela entrevista. Já que é rápido. Já que é mais, vai enquanto tá lá. Fica aí. Bacana, gostei. Pena que eu tenho compromisso agora também. Mas eu gostei bastante. Muito obrigado. Galera, se inscreve aí e compartilha aí, se você acredita, vai tá bacana. Valeu. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.